Policiais e militares receberam informações que em uma residência na rua 12 de dezembro com a rua Sorocaba, no bairro Caladinho, zona leste de Porto Velho, haviam duas motos roubadas. A guarnição foi até o local. Além das motos, a guarnição encontrou o casal que estava lá na residência. Agora estão aqui na delegacia central. O motivo? Porque eles estavam na casa com as motos roubadas e foram autuados na receptação. Eu conversei com os dois. Vamos ver a versão deles? Não tem nada a ver com isso não, senhor, porque eu estava trabalhando. E o meu esposo, nós cheguei, a minha mãe me chamou que a polícia estava lá. Não tem nada a ver com isso. Jamais eu ia deixar meu filho ficar com a moto dentro de casa, sabendo que era roubada. Eu saio de manhã às seis horas, eu chego às sete horas, três vezes. Porque eu cheguei, porque eu cheguei em casa, eu fui chegando e ela estava cheia de polícia. E o que está acontecendo? Não sei não. Mas antes de sair de casa, tu viu as duas motos? Não, não vi não. Eu fui lá atrás, lá com a roda o dente, na pia, lá, não vi nenhuma moto lá atrás, não. Não sei de quem é a moto. Acho que diz que é do Juninho, é o meu Thiago, do Fidel aí. Pegou a moto do cara aí, botou lá dentro, não sei. Mas o Juninho mexe com coisa errada, rouba essas coisas? Rapaz, ele sai de noite aí, não sei que toda a vida dele, não estou olhando a vida dele, né? Eu chego no serviço, tomar banho e deitar, e dormir. Pois é, a Estefane e o seu Raimundo, aqui na Delegacia Central, agora vão conversar com o delegado de plantão, qual tomará as devidas providências que esse caso requer. O caso foi registrado como receptação de veículo roubado. As imagens são de Osinaldo Arencar, João Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retox. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti